Essa daqui é a nossa última aula e antes de tudo eu queria dar os meus parabéns por você ter chegado até aqui, eu espero ter agregado aí de alguma forma no conhecimento de vocês em relação a criptomoedas e investimentos, é como eu disse no início do curso, era um curso destinado para iniciantes, então eu não fui tão técnico assim, eu já estou preparando aí um curso mais técnico sobre criptomoedas e investimentos e em breve eu vou lançar. Eu desejo toda a sorte no mundo para vocês nos investimentos e eu queria pedir para vocês se inscreverem aí no meu canal, que é um canal focado em criptomoedas e investimentos, no meu canal eu falo sobre projetos de algumas criptomoedas caso vocês se interessem, outra coisa que eu queria pedir para vocês também é dar uma avaliação sincera aí do nosso treinamento, se vocês acham que esse conteúdo gratuito agregou no conhecimento de vocês de alguma forma, faz uma nota sincera aí, tudo bem? Enfim pessoal, muito obrigado pela confiança e meus parabéns novamente por você ter chegado até aqui e um forte abraço e tchau tchau!